oi amores tudo bem com vocês estou mostrando um pouquinho do vídeo eu no supermercado no atacadão né estava no atacadão não me perdoa estava no açaí isso mesmo não deixa de ser um atacadão mas é o açaí estávamos lá eu abelio da vizinho né foi comprar umas coisinhas né e espero que vocês goste né vou mostrar um pouquinho pra vocês aí da farinha que eu uso do leite condensado meu da vizinha ali ó 280 é assim que eu gosto de ver meu da vizinha que quando ele está quietinho que não tá bom não e aí eu tô na área da farinha ali vou mostrar pra vocês né essa farinha que eu vou pegar que vou mostrar pra vocês é 101 porém eu achei que ela é a pastel não era então eu deixei pra lá né ó essa farinha é maravilhosa tá 101 pastel você pode fazer tudo com ela bolos doce salgado que você quiser ela é muito 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 boa a marca suprema pastel também é maravilhosa só que não tinha lá tá bom e aí meu príncipe a minha princesa né tava ali filmando para mamãe essa é a farinha que eu gosto muito tá essa farinha nita pastel gente muito boa e agora tenha 101 de papel também de pacote de papel eu vi ontem ó então se você encontrar 101 a nita pastel ela é muito boa dona benta pastel também é muito boa mas de todas eu prefiro a nita tá bom eu troco a 101 pela nita tem aí a Mirella tem a book tá é você pode usar aquela que tá no seu orçamento aquela que você gosta eu levei dois pacotes dessa gente incrível como farinha vai rápido de verdade ainda eu vou lá nesse atacadão e vou comprar fardos em nome de jesus por enquanto a gente vai se virando conforme é dá certo né aí eu tava procurando um sal o davi fazendo pose ali ó ó meu deus ó lá ele fingindo tá tocando bateria ele apaixonado por bateria e ele tava pegando umas bolachas né tava na promoção então algumas coisinhas mesmo né é final de mês a gente se vira ali como pode né e mesmo assim gente gastei cento e pouco acredita tava procurando chocolate ali chocobol o confete mas não achei chocobol de chocolate a cliente quer esse granulado ele é muito bom muito gostoso também no brigadeiro tá e ali eu tava procurando procurando nada né aí eu tava na área do creme de leite gente ó a marca itambé 17 por cento de gordura ele é muito muito bom tá mas aí é gosto se você for usar um creme de leite tem que ser 17 por cento de gordura pra cima tá tava num preço bom também é tava mostrando outras marcas aí pra vocês essa marca é boa não pra fazer brigadeiro tá a cara então tava mostrando ali ó os cremes de leite ingredientes também não é bom já experimentei para fazer brigadeiro isso que eu tô mostrando para vocês pode ser que às vezes tem 17 por cento mas não é muito bom gente tô falando um pouquinho da minha experiência tá para você ter um brigadeiro maravilhoso esse daí pelo amor de Deus nem se fala não é bom não misericórdia quem é acostumado fazer para comidas trogonófios é bom mas para os brigadeiros não entre o piracanjuba e o italaque tá eu prefiro levar o piracanjuba porque é o piracanjuba gente ele é mais resistente ele é bem grosso também apesar que o italaque tava um pouquinho mais barato mas eu prefiro pegar aquele que eu já sou acostumada que é o piracanjuba de verdade acostumei muito ele é bem grosso e ele é muito bom isso eu tô falando da minha opinião tá o que eu acho sobre leite condensado gente esse daí pela fé não vai usar isso para fazer brigadeiro que você vai acabar com o brigadeiro tá bom tem gente faz é pudim quem gosta faz do jeito que você gosta mas eu tô mostrando um pouquinho aí do que eu uso para fazer as minhas produções de brigadeiros gourmet ó tem o italaque ele não é puro tá ele é semi desnatado porém ele é diferente do outro lado mococa ele é muito bom tem o italaque tá tá um preço bom ó cinco e pouco e tem também é o piracanjuba vou estar mostrando para vocês aí o marajoara é isso mesmo gente não é bom eu sei que tem gente que faz aí dá super certo para mim eu não gosto para fazer brigadeiro eu acho que o brigadeiro fica puxa puxa se é um brigadeiro de ninho vai ficar muito tempo no fogo ele vai escurecer para recheio também então fica a dica aí entre o italaque e para piracanjuba e marajoara eu prefiro ficar com o italaque e piracanjuba tá bom e aí eu tô mostrando um preço muito bom tá mas tem gente que acostumado o leite condensado moça não tá tão caro não gente ó tá ele não é semi ele integral e aí mais para o cantinho ali ó eu vi o itambé que ele é integral e tava com preço muito bom que era seis e oitenta e nove eu gostei aí eu acabei pegando os dois para mim fazer o brigadeiro se eu tivesse dinheiro naquele momento ia pegar um monte porque é pouca diferença de verdade o italaque é semi e o itambé ali original é o puro tá integral tá puro não tem semi desnatado nada e aí a gente pegou um pouquinho mesmo para poder né e se virar né é assim que a gente faz gente então é assim é esse é minha rotina tô mostrando um pouquinho do que eu uso tá do meu trabalho é essas farinhas é que eu uso me perguntam muito se pode tá usando para bolos doces salgadinho gente pode usar ela para tudo não precisa comprar uma farinha específica para cada coisa essa farinha pastel que eu indico para vocês vocês podem usar para tudo aí tá minha princesa meu príncipe né e aí que gata e aí a gente estava no açaí atacadista aqui no na moreiras né próximo de casa a bela mostrando um pouquinho pensa num supermercado maravilhoso gente é um sonho ou meu deus um dia que eu ainda vou lá nesse atacadão comprar muitas farinhas leite condensado aí a minha vida é leite condensado farinha chantilly a de vocês também o meu deus e aí a gente tá indo embora né é o da vizinha ali o da vizinha ali a gente ali no carro guardando as coisas meu esposo tava lá no carro esperando porque ele já tinha trabalhado tava cansadinho né e eu espero de verdade que vocês tenha gostado é desse vídeo tá bom mostrando um pouquinho do nosso trabalho da nossa mercadoria gente comprei quase nada foi um horror 100 e pouco aí ó gastei 116 tá ainda que as bolachas é do meu meu cunhado então gente eu gastei um pouquinho mais ainda então comprei quase nada mas assim pude mostrar para vocês do que é bom o que vocês podem estar utilizando tá bom então usa essa farinha maravilhosa espero que vocês tenham gostado desse vídeo se quiser mais vídeo aqui eu mando para vocês um bom dia papai do céu abençoe fica com deus e tchau tchau